É isso aí, pessoal! Projeto Cidade Viva TV Foto Bruna trazendo essas pessoas, como tantas e tantas e tantas pessoas que a gente já entrevistou, quantas pessoas que a gente entrevistou que já partiu, que ficou na história, quantas pessoas trouxeram, gente, histórias da cidade de Alves Machado, que às vezes um professor não sabe, enfim, às vezes a pessoa não tem conhecimento. Sabe por quê, gente? Às vezes você estuda geografia, você estuda história, aí você estuda a história do Brasil, você estuda todo o mapa geográfico do Brasil. E às vezes a gente esquece de estudar a nossa cidade. Eu faço um convite para você, professor, diretores de escola, assista as nossas entrevistas. TV Foto Bruna, lá tem mais de 90 entrevistas. Lá tem gente que contou histórias de Alves Machado, que muita gente não sabe, muita gente não sabe mesmo. Onde nasceu Bela Vista, como era o comércio, como que era a estrada, o que que tinha. Eu não sei não, mas eu quero dar uma dica para vocês. Vocês podiam levar isso para os alunos da sua escola. Até a próxima! Aguardamos, contamos, esperamos você! Tchau, tchau!